...de caralho. Fiquei engançado com o Fê. Então, o Fê... ...não o pessoal que está por falar, não é... ...quais o aluno, eu estou entendendo, mas é importante primeiro vocês procurarem a rede de saúde para se certificar de que tem ou não a doença. Com a parte das crianças também. As crianças com menores de um ano de idade, elas têm o auxílio que elas precisam exigir. E o que previne para elas é nos casos de circulantes mais graves. Olha o nome do pretinho. Olha o nome do pretinho. Esse do pretinho eu não sei. O amarelinho é Macaé. Macaé é a figura mais polícia. Como é que vem atrás de mim? do pretinho. Pós...